Oração da manhã à Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Que alegria, amados irmãos e irmãs, nos encontrarmos aqui e que bênção rezarmos esta oração à Nossa Senhora Aparecida logo pela manhã. Que você apresente todas as suas intenções a ela neste momento. Suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais, a sua família, os seus amigos, colegas de trabalho, o seu local de trabalho, os lugares que você frequenta diariamente, as pessoas com quem você convive. Juntos vamos clamar intercessão à Nossa Mãezinha do Céu. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do nosso Brasil, Hoje nós te pedimos a tua poderosa proteção em nossa vida. Nesta manhã queremos te agradecer pela bondade, confiantes que estiveste intercedendo por nós e por nossa família nessa noite que se passou. Muito obrigado Nossa Senhora, pela sua poderosa intercessão. Agora quero te pedir para que nesse dia eu possa fazer a vontade do seu filho Jesus, agradar o coração dele e assim me alegrar em Deus. Te peço Mãezinha, a tua intercessão sobre a minha vida, sobre o meu coração e também sobre todos os meus familiares. Todas as pessoas que eu vou encontrar nos dias de hoje. Nossa Senhora intercede pelo meu dia, intercede pelas dificuldades que irei enfrentar. Que eu possa encontrar refúgio no teu colo maternal, encontrar refúgio no teu filho Jesus, nunca desistir, perseverar porque eu confio em Deus, no meu Deus de milagres, no Deus do impossível. Muito obrigada Nossa Senhora, pela tua proteção maternal, que eu irei receber nesse dia. Te peço teu colo quando eu estiver sozinha, quando estiver triste, eu peço teu colo Mãezinha do céu, para que a tristeza não possa reinar. Mas que o Espírito Santo possa agir em minha vida profundamente, retirando toda a contaminação do maligno. Te peço Mãezinha e confio na tua poderosa proteção, na tua poderosa intervenção em minha vida. Muito obrigada Nossa Senhora, quero hoje também te pedir Mãezinha do céu, pelas graças que eu necessito. Intercede junto a Jesus para que essas graças, no tempo dele e conforme a vontade dele, possam ser derramadas em minha vida e na vida de todos aqueles por quem eu rezo. Que neste momento você possa apresentar as suas intenções, as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.